Mestre devagar, assim me quero Clima está doce, transpiro Encosta, baby, sem medo Minha voz no teu ouvido é segredo Segue-se quente, és dos palopes Missa Universo com esses teus toques Referência sensual, prazer tribal Fazemos fantasias tipo carnaval Charme, estilo, para ti é flow Estás no meu canal, B4, here we go Apaga, eu não quero a luz acesa Deixa-me saborear a sobremesa Pois não sou da ferro Tenho sentimentos E todos me tiram lugar comigo Comigo vais ter de ficar É melhor não duvidar Vou-te fazer mudar Uma chance me dá Comigo tu vais ficar É melhor não duvidar Vou-te fazer mudar Vou-te fazer mudar Uma chance me dá Comigo tu vais ficar Meio de tu és lindo Ninguém vai contrariar E você já sabe Não precisa de falar E eu já estou A ficar maluca Você tem mal hábito Você diz assim Ela já me encontrou Oh meu amor Será que eu Serei a tal Não sou de ferro Tenho sentimentos Vem cuidar de mim, baby Sei que isso Vai mudar É melhor não duvidar Vou-te fazer mudar Vou-te fazer mudar Uma chance me dá Comigo tu vais ficar É melhor não duvidar Vou-te fazer mudar Uma chance me dá Comigo tu vais ficar É melhor não duvidar Mas devagar Assim quero O clima está doce Transpiro Mas devagar Assim quero O clima está doce Transpiro É melhor não duvidar Vou-te fazer mudar Uma chance me dá Comigo tu vais ficar É melhor não duvidar Vou-te fazer mudar Uma chance me dá Comigo tu vais ficar É melhor não duvidar É melhor não duvidar É melhor não duvidar O que fazer sem ti Eu não sei Tu fazes perto de mim Eu não sei O que fazer sem ti Eu não sei Não sei Não sei Eu não sei Eu não sei É melhor não duvidar